A Central surgiu em 2007 com o objetivo de favorecer as pessoas idosas em situação de risco, permitindo que elas fossem atendidas em um mesmo local, evitando então a revitimização e os deslocamentos desnecessários. E um dos objetivos também da Central Judicial do Idoso é fazer pesquisa sobre violência contra a pessoa idosa e também divulgar os direitos das pessoas idosas por meio de cartilhas, orientar essas pessoas sobre os seus direitos. Quando a pessoa idosa chega na Central Judicial do Idoso, o objetivo é sempre buscar uma solução consensual das demandas, não buscar uma resolução no judiciário por meio do ajuizamento da ação. Ela surgiu com o objetivo de se tornar uma rede de serviços interdisciplinares, envolvendo o Tribunal de Justiça e toda a sua equipe de psicólogos e assistentes sociais, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Por meio dessa parceria que o Ministério Público tem com a Central Judicial do Idoso, o Ministério Público consegue apurar de forma mais rápida essas denúncias de violações a direitos de pessoas idosas. Agora nós estamos sediados no térreo por conta da sensibilização da alta administração, atendendo um pleito antigo nosso para que a gente pudesse promover um acolhimento que fosse mais eficiente em relação a um grupo que frequentemente apresenta vulnerabilidade motora também, de deslocamento, dificuldade de acesso. A gente conseguiu promover essa reforma num espaço grande, ventilado, para que a gente pudesse então retornar os nossos atendimentos pós-pandemia numa condição mais vantajosa, não somente para os servidores, mas também para resguardar a integridade das pessoas que a gente atende. Legenda Adriana Zanotto